Que lindinho não, que bonitinho Ah que belezinha né Olha a braba O macho e a fêmea Que bonitinho não Uma imagem meio ruim São lindos né Olha Que belezinha né Vai indo pro lado da água Olha vão ligeiro Que belezinha né Olha aqui é um bando Um vento Bando de paturi Tá um vento forte aqui Nadando na correnteza hein São bons pra nadar Melhor na câmera Vamos lá Chique né Que belezinha né Chique Chique no último Os paturizinhos Marrequinhos Olha a mãe Ela fica só atendendo Só de butuca atendendo Os bichinhos Que beleza né Tá um vento forte aqui Tá um vento forte aqui Obrigado.